Era minha, era minha Não poderá me roubar por todos Não poderá me roubar A luz aqui do que o Senhor Não poderá me chamar Creia porque o poder de um amor pode ressuscitar Restituz Eu quero de volta Quero ver Para mim Enquanto eu aceite minha dor Restituz Me leva minhas águas grandinas Vazio E este é a minha alma Estituz Estituz Estituz